Baby, calm down, calm down Tell this your body, put some hearts for lockdown Calm down é uma música que tá rodando o mundo E todo mundo quer aprender essa coreografia Mas de um jeito simples e mais divertido Então agora você encontrou Vê aquele sino em refrão e depois a gente dá essa cor real juntinho Muito simples o passinho Abre quatro vezes Foi um, foi dois, foi três, foi quatro E agora, usando a marcação dos pés Pra dentro, pra dentro, pra dentro, pra dentro Pra dentro, sobe e desce Um, de novo Quatro, três, dois E olha a mãozinha enquanto a marcação do pé acontece E agora você já entendeu Que dá pra encaixar bem na música Vem comigo Vem curtir essa música comigo Vem dançar essa música gostosa Lembra do que aprendeu? Abre quatro vezes primeiro Depois, você deixa levar pela música Então vem, vem se preparando Começa Abriu Segura comigo Mais uma vez Fanta Fanta If I tell you say I love you No day for me, young girl Oh, young girl No, tell me, no, 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 no Pisa na frente Pisa na frente Pisa na frente Pequenininho Pisa na frente 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 Está ficando gostoso, mais novo É a música, vamos fazer mais um deles E agora com toda aquela energia Está pronto aí? Vamos nessa Vem comigo Se solta Baby, calm down, calm down Tell this your body, put in my heart for lockdown For lockdown, oh lockdown Tell you sweet life, fanta-hoo, fanta-hoo If I tell you, say I love you, you're not there for me, young girl Oh, young girl No, tell me, no, 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 no Oh, 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 oh Baby, come give me your love, 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 love You tell me like, oh, 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 oh Fica, fica Duplo Só um Vem chegar Agora duplo Tchau, tchau.